Buenas pessoal! Estou aqui com uma Rivoli da Sonola. Esse aqui é um modelo reduzido, 120 baixos, que mediu 42,5 centímetros, né? E esse é um acordeon então, que tem um modulador interno, olha aí. Aqui adicionado na tampa, temos aqui um modulador, fecha e abre, né? Abre, fecha. O modulador aqui tem a função então de dar uma abafada no som, a parte interna da tampa, que vai funcionar com os registros das pontas, né? Esse aqui então é um acordeon segunda de voz, modelo R241, reduzido 42,5 centímetros, que pesou então 7,9 centímetros, né? O acordeon leve aí, para quem está iniciando, também serve para adulto, né? A partir dessa medida aqui, acredito que dá para tocar. Mesmo assim, não pode ter os dedos muito grosso, né? Que as teclas são mais estreitas, em torno de 1.8, né? Olha aqui, vamos ver se a gente percebe, ó. Aqui está então o modulador, né? Ligado. E agora aqui, aberto. Então, três registros, Master, que é o Bandoneon, Basson e também o clarinete, que é a voz média, né? Dois registros nos baixos. Acordeon está como o novo, apesar de ter aí seus 50 anos de idade. É um acordeon que está impecável, né? Foles também, não tem nenhuma mancha, está muito bonito, como o novo também, ótima pressão, teclado alinhadinho, perolado, assim como todo acordeon, né? Olha que linda esse acordeon aqui. Então, rivoli fabricado pela Sonola, começando pelo Master. 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 Então, rivoli fabricado pelo Master. Então, rivoli fabricado pela Sonola, começando pelo Master. Som bonito, né? Da rivoli aí, ó. Então, rivoli fabricado pela Sonola, segunda de voz nas teclas, quarta de voz nos baixos, olha aí, ó. Olha aí, ó. Sonzeira, hein, Tchê? Tá bom, hein, Tchê? Tá bom, hein, ó? Valeu, pessoal. Se tiver interesse nesta cordiona, me chama no WhatsApp, clica nesse link azul, visite o site, veja todas as cordionas disponíveis, né? Qualquer dúvida, me chama, passa o teu CEP que eu faço uma cotação. Enviemos aí com nota, com seguro para todo o Brasil. Beleza? E se não é inscrito ainda, clique e se inscreva. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.